Maravilha, estou mais uma vez aqui para convidar a todos vocês, dia 22 deste mês, vai ter uma vigília abençoada, uma chácara, a liberta do campo bonito, então meu querido abademão o pastor Willis, Willis Mendes, ele convida a todos, então entra em contato com o pastor Willis, uma vigília abençoada, uma vigília abençoada, ali perto do campo bonito, na cidade de Indaiadura, ali perto do bairro Campo Bonito, jardim Campo Bonito, então vocês não percam essa vigília abençoada, dia 22 deste mês de outubro, dia 22 deste mês de outubro, uma vigília abençoada, na cidade de Indaiadura, maravilha, então é interpretado com o pastor Willis, é o organizador desse trabalho abençoado que é esta vigília, e dia 29 deste mês também tem um trabalho abençoado que é o abalo abençoado, o abalo abençoado que é o abalo abençoado, o abalo abençoado que é o abalo abençoado, é André Eugênio, é benção de Deus, e aí está confirmado a presença da pintura laurente, amém? Deus abençoe, maravilha, graças a Deus, Deus Ele é fiel, mesmo que eu e você seja infiel, o Senhor permanece fiel, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.